O cara tem a voz do cachorro, velho, tá puro reto. O cara é o cachorro, certeza. Os caras vão deixar barato. Olha esse cara jogando, mano, que macaco, velho. Ó, 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 ó. Aí chapou, hein. Macaco é sua mãe. Mano, por que a palavra macaco é ligada somente a racismo, mano? Ele não pode ser só um ser não pensante. Então, por isso que eu tô falando da sua mãe, ela adora uma banana. Por algum motivo, eu não tava conseguindo jogar competitivo na minha conta. Eu tava com aquele problema que quando eu tento puxar a partida, diz que o VAC não consegue verificar a minha sessão. Até hoje eu não sei o que isso significa. Por isso, nesse vídeo, eu estava jogando na conta do meu amigo Rafão. O CS2 chegou e agora as 15 estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que dá na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP fade, a skin de alp que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reivindicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Seja bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, eu só estava querendo me divertir. E foi isso que eu fiz. E até quando eu me deparei com uma situação desagradável, não querendo lacrar, tá ligado? Muito pelo contrário, vocês viram e verão a resposta que eu dei. Mas eu acho que eu consegui adverti-lo da maneira que ele merecia. É isso. Free Lelins, fiquem com a gameplay. Se inscreva no canal porque falta muito pouco para batermos 1 milhão de inscritos. Muita weed, zaza, zaza. Nossa, eu estava escutando essa weed, tá? Meus fãs reais são muito mais fortes do que vocês. É B6, é B6. Tem meio? Bombar, 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 galera, bombar. Bombar, bombar, bombar. Bombar, bombar, bombar. Bombar, bombar, bombar. Agora eu entendi. Vou pegar um saco e engava. Olha, olha. Olha. O que gosta de um cambo chá? Que isso? Chá de xeré. Tem mais varanda não. Tem varanda, tomou mel, matei varanda. Ué, foi pela liga então, com esse meio de bosta. Rapaz, o Moreno está ignorante, né, cara? E aí, tem mic não, amarelo? Amarelo, se for boludo, relaxa, a gente não vai te humilhar, não. Miado. 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 Ô, Lucas, troca de armas, está morto já. Fudei me ver, já. Ele não está jogando o Ninho, porra. Tem descurso. Defuso. Deu tempo, deu tempo. Rampost. Ó a foto desse cara, ó o Valorant. Eu tava mutado, mano. Foi mal. Eu... Quero comer você no meio da semana que vem. Não, pode pá. Posso entender isso. Nossa, se os cara entra bem, não fala nada. É o Goblin. Quer me dar essa alta, Lucas? Tá colado aí, ó. Tá colado aí, ó. Eu sei, agora eu posso sair daqui. Ó, dica, sempre fique dentro da Smoke. Tem A, tem A, tem A. Foi? Foi mesmo? Tem A. Ele está jogando ali, mano. Tô mirando em cima, Lucas. Tô mirando em cima, Lucas. Tá? Tem. Não, tem um engraçado demais. Eu acho que foi você que mandou, viu? Do negão? É, um cara fazendo acelerado assim, tá ligado? O vídeo acelerado. Ele faz um gesto de... Tá rampinha. Engraçado, hein, mano? Cala a boca, vagabundo. Eu quero comer você no meio da semana que vem. Não, tá jogando ali. É. Como ligar não, né, Lucas? Meio, meio. Passa a liga. Ampa. Ampa até. Entrou. Droga, galera. Olha esse cara jogando, mano. Que macaco, hein? Ó, 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 ó. Aí chapou, hein. Macaco é sua mãe. Mano, porque a palavra macaco é ligada somente a racismo, mano. Ele não pode ser só um ser não pensante. Tá bom, o canal. Por isso que eu tô falando da sua mãe, ela adora uma banana. Tem meio, galera. Cuidado, liga. Banguei. Matei. Hum, vamos estourar do B, mas faz assim, ó. Os três primeiros vão escuro e os dois últimos vão rampar, tá ligado? Nossa senhora, mano. Ah, não, né? Toma. Vocês são muito baiters. Vai tomar no... Vou passar na sua frente porque... Pô. Eu não sou baiter não, mano. Você é assim, véi. Respeita. Mas o roxo é. O roxo foi vergonhoso. Ah, é que os adesivos desse Major estão mó bonitos, mano. Esse da Astralha é mó bosta. Mas eu não sou rico, véi. Tem nome? Mano, os adesivos é até real, viado. Tá, bora fazer isso então. Eu vejo já. Do VSM. Ah, não, mano. Do VSM tem que pegar uma desenho vermelha, mas é bonito. Você se inscreveria no meu canal ou não? Não, não. Não, não. Nossa, babei, hein, mano. Tem rampa, rampa, família? 92, escondidinho. Boa, pode entrar. Pode entrar que os dois estão aqui. Os dois estão aqui. Tira a cara, não morre, não morre. Não, não. Vai jogar teste. Tira a cara, eu fico com o cabelo. Que isso, véi? Fala, fala aí. Fala com o cabelo. Fala alguma coisa aí. E aí? E aí, de boa? Ah, está testando aqui, ódio. Lancei o cartão black. Nossa, que tá no Flávio. O Felipe. Tem que resgatei meu cartão. Resgatei meu cartão black. Liguei meu cartão black. E a do Matuê com o Rian? Com os caras. Nunca viu, não? Não. Vivo tranquilo, mas eu sou filho da noite. Será que é um estrago? Eu tô perdendo essa rover. Aparte do Matuê, não tô ligando. Liga, 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 liga. Isso é uma coisa que ele quer, uma coisa que ele gosta. Não é uma coisa de frustrona. Liga, 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 liga. Entendeu o ratão? Você vai comprar o ratão? Ratão, galera. Olha, olha aí. Parece, né? Parece, né? Melhor ser esse que é um, né? Meu Deus! Caralho, ficou muito. Têsão? Têsão? Têsão. Têsão de alta. Esgradei meu cartão aí. Caralho, perreio o golem, viado. Vai explodir, o cara tensionando. Galera, puxa o escuro, mano, faz o escuro bem aqui, puxa o escuro lá, louquinhos. Puxa o escuro com tudo. Vai, traz a bomba, dá bomba, dá bomba, dá bomba, cara. Cara, é o cachorro, certeza. Tá atirando! Eu não sou esse filha da puta, ele faz clickbait pra caralho, mano. O cara fica com a voz da cara. Entendeu? E o Kaibeche, hein? Tá jogando pra direita, mano, cuidado. O cara tem irmão pra caralho, né? Não, eu não sei. É o Kaibeche que vai dar. É o Kaibeche que vai dar. É o Kaibeche que vai dar. Não sei. O meu time é uma porra. 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 Cês viram? Nossa, cês viram o que o Gigo falou pra Haluka? Eu vi, mano. Ele quer comer a mão, né? O cara roubou a piada. O cara roubou a piada e apletou antes. Eu quero... Ah, não. Surpresa inesperada. Não, é, né, mano. Então você se vira com isso, rapaz. É, Felipe, cuidado nos coletes. Você vai aí, pai. Deixa eu estupar aí. Falta um só. Ah, que isso. Boa, valeu. Tchau. отдельamente, rapaziada. Jumavo Do, Nô dodô. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.